O que é isso, Pedro? O que é isso? Pedro, eu dei um desafio pra você. Você tem que... Vamos colocar só marcas diferentes? Um ventilador de cada marca aqui no meio? Partiu? Vamos ver quantas marcas diferentes você tem? Então, ó, prepara que eu vou ligar o modo Sonic. O modo ultra rápido do Pedro. Vamos ver se a gente... Se a gente toma um golinho daquele líquido lá, que você vai ficar bem rápido, ó. Pega aquela garrafinha lá. Vem aqui na frente. Vem aqui, ó. Aí tem um líquido que deixa muito rápido. Vamos lá? Toma aí. Tomou? Vai, dá um golinho pra mim também. Dá um golinho pra mim também. Vou tomar, vou. Atenção. Ah, eu vou escolher esse. Ah, escolhe. Coloca ali, Pedro, esse. Eu vou colocar aqui. Vou pegar esse. Onde eu vou colocar? Aquele ali. Põe ali, Pedro. Aqui. Agora. Isso. Agora põe esse ali. Aí. Agora esse pra lá. Esse aqui a gente atende. Agora não. Que é o nosso estado ali. Vou ver se... Vou ver se... Vou ver se... E a gente tá muito rápido, né? É. Olha. Acho que a gente vai tomar aquele líquido de novo. É. E tá muito rápido, ó. Põe ali agora, Pedro. Ajuda a colocar pra cá, ó. A gente vai colocar aqui. Um na frente do outro, ó. Isso. Pega esse e põe pra lá. Agora o filhos. Põe ali. Aí. Agora o... Esse é o mônquio? É. Agora põe ali. Agora vem de sal aí. Roda ele. É o quarto verde, ó. Uhum. E aí? Você é... O Malori. O Malori. E agora? Você parou de... Ah! Esse japonêsinho ali, pequenininho. É o melhor da minha cara só. Tá. Eu vou colocar esses pra lá, pra não ficar misturado. Tá? Aquele de... Beleza. Voltou ao normal? Não. Ainda tá rápido? Ainda tá rápido? E agora? Já tá ao normal? Ainda não? Eu acho que você tá ao normal. Olha lá. Eu já tô ao normal. Já tô no como está ao normal. Eu não. Ó. Eu já desliguei o modo Sonic. The Flash. Ó. Para aí, ó. Pedro, vamos contar quantas marcas diferentes você tem? Tá tudo aqui, ó, galerinha. Isso aqui são todas marcas diferentes. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Pera aí, Pedro. Ó. Um. VAP. Três. Vai contar. Eu vou falando a marca, você vai contando, beleza? Dois. Calma. VAP. Um. Star Home. Dois. Electrolux. Electrolux. Três. Ventura. Quatro. Cadence. Cinco. Ultra. Seis. Filco. Sétimo. CWJ. Oitavo. Eutec. Nono. Sewer. Sewer Crawl. Dez. Dez. Dezimo. Britânia. Onze. Fami. Doze. Iasi. Treze. Faete. Quatorze. Arno. Quinze. Paraná. Dezesseis. PDR. Dezesseis. Rio Nai. Dezoito. Equatium. Dezenove. Vendison. Vinte. Mondial. Vinte e um. O PDR eu já falei? Sim. Molino. Vinte e dois. Raída. Vinte e três. Paraná a gente já falou, né, Pedro? Então ele tá repetido aqui. Maluri. Vinte e quatro. CCE. Vinte e quatro. CCE. Durabrande. Vinte e seis. Fix. Vinte e sete. Fix. Bonitão. Houston. Vinte e dois. Philips. Trinta. Vinte e nove. E esse aqui que eu não sei a marca não, Pedro. Pra fechar os trinta. Nome. Modelo K50. A gente pode chamar ele de K50. Ele é um japinha. Um japonesinho aqui. Esse aqui é um japonês. E esse aqui é um gelado levantado. É, você inventou. Pedro, então você tem trinta marcas diferentes? Caramba. Tem um diferente aqui, mas ele não é ventilador, mas ele tem um ventilador. Que é um Olympia Splendid. Ah, Pedro. Tem o lá do seu quarto. Vamos lá filmar pra galerinha ver. É o Lorencid. Você tem o Lorencid. Ó, Pedro. Ele é venti delta, mas também tem o delta premium. Então você tem, ó. Já deu trinta e dois diferentes. Vamos ver lá. Lorencid. Quantos? Quantos deu, Pedro? Trinta e três. Trinta e três. Por enquanto. Trinta e quatro por causa do outro. São dois, mas é uma marca. A gente tá contando as marcas, Pedro. Então você tem trinta e quatro marcas diferentes já. Uau. Legal, né? Liga no máximo, Pedro. Liga no máximo. Eu tô fazendo no máximo. Mas tá no máximo. Tá no máximo. Isso aí, né, Pedro? Quanto que deu? Trinta e três ou trinta e quatro marcas? Trinta e três. Trinta e três marcas diferentes? Caramba, é muito ventilador. Trinta e quatro. Com muita área. Vamos voltar lá pra cima. Partiu. Desliga aí. Lá está a bagunça de ventiladores nessa casa. Minha nossa. Alguém já viu tanto ventilador reunido num lugar só? Alguém já viu? Você, né, Pedro? Você já viu ver isso todo dia. Tá louco. Você não enjoa de ventiladores, Pedro? Não. Não? Quem ama ventilador não enjoa, né? Então é isso. Olha quantos ventiladores. Quantas marcas diferentes. Querem relembrar as marcas? Olha lá. Vamos passar aqui. Não lembra? Não lembra? Raida. 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 Isso. E aí? Fix. Fix. Houston, Philips, CCE, Durabrand, outro para lá. Mallory. Vem, Sol. Vem, Sol, Zon. Mondial. E, Quar, Tchum. E, Quar, Tchum. Hyundai. Arno. Faete. Britânia. Como é que é o nome do pequenininho, Pedro? Pedro Você sempre esquece Tadinho do Iasi, tadinho Iasi, mas eu lembro de você, viu O Pedro toda vez esquece Esse é o único ventilador que ele esquece o nome O resto, todos ele sabem Só o Iasi que não O Fami O Filco ali atrás Com hélice diferente O Ultra O Cadenção E o Vapão Que a gente acabou de arrumar, né? Legal, Pedro É muito ventilador Pedro, vamos nessa? Dá tchau aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau